Boa noite, como é o seu nome? Bom, meu nome é Claudio, boa noite, eu sou de Cuba Me conta como é o seu país lá, que é socialista, né? Sim, socialista, há 57 anos já Conta pra mim o que você veio fazer no Brasil e qual é a sua profissão? Sim, saímos de Cuba porque em Cuba não se pode viver Eu creio que agora a gente está vendo as manifestações que estão se passando em Cuba Porque estamos com muitos problemas alimentares, de comida que não temos Então recebemos uma cesta básica do governo que dura como 4 ou 5 dias E temos que esperar 30 dias para pegar outra comida novamente A internet de nós é controlada, não temos acesso a páginas como Google e outras coisas São páginas do governo O que ganamos é uma miseria Bom, eu sou engenheiro mecânico e elétrico E minha esposa é médica que está comigo aqui E nós dois trabalhando em Cuba ganamos 400 mil pesos cubanos Que nos dá como reais, 200 reais por mês Um jabão de maio que aqui se chama sabolete Em Cuba nos leva 8 ou 9 dias de trabalho para comprar um Então, com esse tipo de mensagem eu quero fortalecer O povo de Brasil que tenho uma estima e um carinho muito grande Que se tome muito cuidado para que o país que é tão bonito e rico como o Brasil Não se cambie em um país socialista Porque infelizmente é uma tragédia como chamamos Outra coisa que me recordei agora Como é um país cristiano aqui no Brasil Sim Você com uma Bíblia na mão em Cuba Você é preso dois anos Então, aqui vocês têm liberdade religiosa De fazer o que querem De cultuar o que querem Como em Cuba não temos Infelizmente temos que sair do país assim Salimos sem passaporte, sem plata, sem nada Me levei cinco meses de Cuba aqui Me passei por cinco países República Dominicana, Panamá, Colombia, Venezuela E o norte do Brasil Então, um suplemento assim Eu creio que é o bastante Para que a gente tenha consciência De que devem ter um país livre Com direitos Com democracia Porque em Cuba não há democracia E sem dictadura Um abraço a todo o Brasil Tá bom Como é o seu nome mesmo? Claudio Claudio É que a gente comenta às vezes com algumas pessoas aí Que são de esquerda Fica parecendo que a gente é louco Apoia louco E não sei o que E tem... Não conhece O que que é... O que que é... A volta do Lula pode trazer para o Brasil Então fica parecendo que a gente Que a gente que é o doido, você entendeu? Sim, não, não Então, o senhor votaria no Lula? Não, jamais